O RIC começou hoje aí, Sabatinas, com os principais candidatos ao governo do Paraná. A gente começou a entrevista 7h40 através de um sistema multiplataformas. Hoje foi a vez da candidata Ângela Machado do PSOL, né? Foram convidados aí os candidatos que têm cinco ou mais representantes no Congresso. A ordem dos entrevistados foi definida pela pesquisa Real Time Big Data, divulgada pelo Grupo RIC. Então, o último colocado foi o primeiro entrevistado e assim por diante, né? Cada entrevista, a partir de hoje, conta então com 20 minutos de duração, excelente tempo, para que o candidato que conseguir aproveitar e desenvolver ideias, traga para a audiência ali os seus pontos de vista e inclusive defenda lá pontos que a gente pode dizer assim, chamados mais controversos dos seus planos de governo, né? Então, as entrevistas são ao vivo, não tem edição nenhuma. Uma começam nos estúdios do RIC Notícias de Dia, que é apresentado pelo meu amigo Guilherme Rivaroli. E aí, a mediação é feita pelo Marcos Souza. Tem participação a cada dia de jornalistas do Grupo RIC. Hoje, eu vi que muita gente da audiência aqui da rádio acompanhou. Eu é que estava lá com o Marcos Souza para fazer a primeira sabatina, mas nos próximos dias, outros jornalistas vão acompanhar o Marcos aí nesta tarefa, né? As sabatinas, então, para você que perdeu ou para você que quer acompanhar ainda, são transmitidas pelo Jornal da Manhã, na Jovem Pan e Jovem Pan News, também no programa RIC Notícias Dia da RIC TV e tem cobertura em tempo real pelo nosso portal do Grupo RIC, o RIC Mais. Amanhã, Riva, é a vez de quem? Amanhã, é o candidato do PDT, Ricardo Gomid, que vai participar com a entrevista sendo feita, né? A sabatina pelo Marcos Souza e pela Manuela Niklevics. São os dois amanhã. Muito bem. Sua vez a quarta-feira? Quarta-feira. Com Roberto Requião. Roberto Requião de Melli Silva, candidato do PT ao Governo do Estado. Junto com o Marcos Souza, faremos essa entrevista. E na quinta-feira, o atual governador do Estado, que busca a reeleição, Ratinho Júnior do PSD. A entrevista vai ser conduzida pelo Marcos Souza, a sabatina. Não é entrevista, né, gente? É pergunta direta pelo Marcos Souza e pelo Eduardo Escola daí, Rafa. Muito bem. Então não pode perder. É ouro, hein? É ouro. Uma excelente chance de você entender quem tem conteúdo, quem sustenta suas propostas, quem lê o seu próprio plano de governo. Nós pegamos os planos de governo, porque nós temos um objetivo. Nós vamos pegar os planos de governo e esmiuçar. Era a nossa ideia, né, Rafa? Isso. Tem plano de governo que você chora. Então, aí a ideia é perguntar exatamente os pontos pra entender. E o candidato que vem e faça a sua defesa, contraponha, que explique ali o seu ponto de vista, o que ele quis dizer, como é que ele pretende fazer aquilo, né? Pra gente entender como é que promessa sai do papel. Né? Essa é a parte mais complicada. É, o papel aceita tudo, né? Então é isso. Não perca. Aí deixa eu lembrar que também tem o site, o votonaric.com.br, que é mais um canal pra você acompanhar e ficar por dentro de tudo que acontece em relação às eleições. Agora, 11 horas.